O Ministério Público do Estado de Mato Grosso doou 37 computadores completos, 38 microcomputadores, 25 impressoras e 212 no-breaks à Polícia Judiciária Civil. De acordo com o Diretor-Geral da Polícia Civil, Mário Dermeval de Resende, os equipamentos serão distribuídos para as delegacias do interior do Estado, que têm uma grande deficiência desses aparelhos. Esses computadores vêm em boa hora, a Polícia Civil já estava com o seu estoque quase zerado em relação à quantidade de computadores e agora nós poderemos distribuir as unidades policiais para que façam bom uso dos aparelhos, lembrando sempre que a Polícia Civil é uma instituição de segurança pública que traz a população para dentro de seus prédios, que ouve as pessoas em cartórios de escrivães e de delegados, que faz o boletim de ocorrência através dos investigadores de polícia, que realiza as investigações. Então, esses computadores são cruciais para que os trabalhos se deem da melhor forma. Os equipamentos doados faziam parte do patrimônio do Ministério Público e estão em boas condições de uso, afirmou o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira, ao assinar os termos de doação e de entrega. Nós temos uma renovação aqui do nosso parque de informática e esses computadores ainda têm condições de uso em torno de dois ou três anos a capacidade. Então, são equipamentos que têm possibilidade de serem usados, sabemos a demanda também das delegacias, a necessidade, é nesse sentido e tudo aí o Estado que nós fizemos a doação desses computadores para que a Polícia Civil possa, nas suas delegacias, ter mais equipamentos para poder fazer as suas investigações. Naturalmente, essas investigações vêm carrear para o Ministério Público que faz as denúncias. Então, essa parceria é salutar e é importante, como foi colocado aqui pelo Diretor da Polícia Civil, e nós sabemos dessa importância.